...mulacro que foi preso, suspeito, e assaltos no bairro das indústrias. Gustavo Chaves conta os detalhes pra gente. O homem diz aí que esse evento de pedreiro, que essa arma ele encontrou no lixo e que não tem nada a ver com a situação, né? Segundo informações do pessoal da polícia, seria suspeito aí de praticar assaltos. Como é que foi a prisão, Sérgio? A gente deve ter com ele lá no bairro das indústrias, na Padre Biapina. Falei pelo CIOP, cheguei no local, estavam eles dentro do carro, fizemos abordagem, conjetamos o simulacro e imediatamente, estou sempre pra cá, vai dando assim, pra central. Pois é, parabenizar aí a guarnição aí do sargento por essa prisão, tá aqui. O rapaz, já falamos com ele, ele disse que a arma não é dele, ó. Dois simulacros reais, aí, ó. Isso aqui ninguém sabe pra que ele usava. A polícia agora vai identificar, saber se chegou alguma vítima, né? Pra testemunhar se foi vítima de assalto, ele disse que é servente de pedreiro, tá desempregado. E agora, aguardar os procedimentos cabíveis aqui na central de polícia com o delegado plantonista. 7 horas e 47 minutos agora.